Bombeiros foram acionados para resgatar um corpo que foi encontrado no rio Potengi. A vítima tinha os pés amarrados com um arame farpado. O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado na tarde desta quinta-feira no rio Potengi, no local conhecido como Gamboa, Rio dos Coqueiros. O corpo de bombeiros foi acionado para fazer o resgate, assim como a Polícia Civil, Militar e o ITEP. No local, ninguém quis falar sobre o caso. O corpo foi encontrado do outro lado do rio. Por causa do estado avançado de decomposição, a polícia ainda não conseguiu identificar o homem. A investigação desse caso ficará a cargo da DHPP de São Gonçalo do Amarante. Até o momento, o crime segue sendo um mistério. A polícia não tem suspeitas da motivação da morte. O corpo foi recolhido e encaminhado para o Instituto Médico e Científico de Perícia, onde será identificada a causa da morte.